Senhor, meus queridos, hoje eu venho falar sobre um versículo que Deus colocou no meu coração. Na verdade é um capítulo inteiro, porém, pra esse vídeo não ficar muito longo, eu venho falar sobre só dois versículos. Mas, se vocês quiserem mais vídeos assim, comenta aqui, deixa o seu like já e compartilha pra todo mundo, porque a Palavra de Deus é pra gente se alimentar, né? E pra gente também compartilhar pras pessoas se alimentarem também da Palavra de Deus. Tem muita gente que tá precisando ouvir isso. É por isso que eu venho falar isso hoje. Deus tocou no meu coração e que você seja abençoado por essa Palavra tão viva e eficaz. Em Atos 10, no versículo 25 e 26, tá escrito bem assim. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornelius a recebê-lo, e, prostando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo, Levanta-te, que eu também sou homem. Esse versículo falou muito no meu coração, porque, hoje em dia, as pessoas já não tão mais assim. As pessoas não importam das outras quererem, tipo, fazer a pessoa de estrela, de fazer um pedestal pra ela e colocar ela em cima. Elogiar, admirar mais do que deveria. A gente tem, claro, as pessoas que são exemplos pra gente, mas todo mundo é homem. A gente só deve adorar a Deus. E isso significa que, quando você gosta muito de uma pessoa, quando você admira tudo que ela faz, quando você pega e olha pra essa pessoa acima de você, e quando você... Tudo que ela faz, você guarda. Essas coisas se chamam adoração, idolatria. Então, a gente deve tomar muito cuidado com isso. Porque até Pedro, quando ele recebeu essa homenagem, essa reverência, Pedro falou pra ele, pra ele levantar que ele não era Deus, que ele ainda era um homem, igual ele. E que ele sempre ia ser. Então, assim, a gente não é santo. A gente não merece adoração. Eu não desejo que as pessoas me vejam de maneira acima delas. Por isso que eu falo que eu sou pecadora, que eu não sou exemplo. Que Jesus, ele é sim um exemplo. Mas eu, se não fosse ele, eu não estaria aqui. E pra mim, isso é muito vivo na minha vida. Porém, nesse capítulo 10, tem muitas coisas que eu queria também falar. Eu não vou falar muito, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas é que o começo desse capítulo fala que Cornélio, ele era um centurião. E que ele, além de ele estar num cargo alto, ele não deixava isso elevar pra cabeça dele. E ele era piedoso. Ele temia a Deus. Toda a casa dele temia a Deus. E ele dava ofertas. Aqui na minha Bíblia tá escrito esmolas. Ele ajudava as pessoas. E ele orava pra Deus. Ou seja, Deus, ele olhava pra ele como uma pessoa justa. Como uma pessoa temente. Porque assim, não adianta você ser uma pessoa boazinha. E você não temer a Deus. E você não falar com Deus. Porque Deus, ele quer pessoas pra ele. Que aceitem ele na sua vida. Porque não adianta você ser uma pessoa boazinha. Porque até a justiça do homem é trapo de imundícia pra Deus. Toda justiça humana é trapo de imundícia pra Deus. Porque ele é santo. Ele não pensa coisas más. Ele não pratica. Ele nem... Ele é totalmente puro. Ele é mais puro do que um bebê. Então assim, a gente não tem como a gente ser igual a Deus. Não tem como. É só pelo sangue de Jesus que a gente consegue ser santificado. Mas ser igual a Deus por nós, pela nossa justiça. A gente não consegue. Então tem muitas pessoas que às vezes por serem boas. Pensam, ah, eu vou pro céu. Porque eu faço tantas coisas boas. Mas não é pelo que você faz. É pelo que Jesus fez. E ele, ele era uma pessoa justificada por Deus. E Pedro foi lá. Pra falar com ele. Sobre... Sobre Jesus pregar o evangelho pra ele. E Pedro, quando ele foi orar, ele simplesmente, ele sentiu fome. E ele foi arrebatado. Quando ele foi arrumar a comida pra ele, ele foi arrebatado. E Deus mostrou pra ele um vaso que vinha animais impuros. E Deus falava pra ele comer. E ele não queria comer. E ele disse bem assim que ele não poderia comer. Então Deus falou pra ele, não faça imundo o que eu santifiquei. Então assim, Deus mandou ele ir lá e falar com Cornelius. E ao mesmo tempo, Cornelius já tinha recebido a visita de um anjo. E ele tava orando também. Outro tópico que eu venho falar também desse capítulo é isso. Que Cornelius também estava orando. E os dois estavam em oração. Os dois estavam. A resposta, que era Pedro, era a resposta pra Cornelius. E então Deus mandou um anjo pra falar com Cornelius. Pedindo pra que ele mandasse homens, pessoas, mensageiros. Porque naquela época não tinha WhatsApp. E ele mandou mensageiros pra ir chamar Pedro, em Jope. Então, pela ordem, em direção do anjo. Então assim, a gente tem que sempre estar em oração. A gente tem que sempre estar no caminho da verdade, da justiça. Porque é isso que Deus quer da gente. Então eu venho falar isso. Que vocês não levem a mal as minhas palavras. Que vocês venham a entender o que eu estou falando. Porque eu não sou a pessoa mais esperta da Bíblia. A mais experiente, a experte. Eu não sou. Mas eu gosto muito da palavra de Deus. O que eu amo é falar de Deus. E é isso que eu venho deixar pra vocês hoje. Guarda no coração. E se você está se engrandecendo. Mesmo você não sendo famoso. Um pregador. Mas se no seu coração já começou a entrar a vaidade. De que você é melhor. De que você está fazendo alguma coisa. E aquilo está te enchendo. Então se esvazia. Porque se até Pedro. Tão grande que ele foi. Nas mãos de Deus. Não mais do que Jesus. Não mais do que ninguém. Porque todo mundo pode ser igual a Pedro. Se a gente quiser. E se esforçar. A gente consegue ser igual a Jesus. Então assim. O nosso foco é parecer com Jesus. O nosso foco não é vangloriar. Não é ficar se gloriando. É se gloriar na cruz de Cristo. Então a gente se gloria. Pelo que Jesus fez pela gente. Pelo que Jesus está fazendo pela gente. A gente é apenas uma ferramenta. Um médico. Quando ele opera uma pessoa. Uma vez eu ouvi esse exemplo. E eu guardei no meu coração. Um médico. Quando opera uma pessoa. Ninguém vai falar bem assim. Ó. Parabéns bisturi. Não. Eles vão falar bem assim. Parabéns doutor. Porque ninguém tem que estar elogiando o bisturi. O bisturi foi apenas uma ferramenta. E é isso que a gente é na mão de Deus. E é isso que eu venho deixar para vocês. Estejam sempre em oração. Estejam sempre no caminho de Deus. Sempre no propósito. Porque é difícil. Muito. Mas não é impossível. Jesus deixou o caminho aberto. Para a gente passar. Ele é o caminho. A verdade. E a vida. Então assim. Siga esse caminho. Trilha esse caminho. Todos os passos de Jesus. Não vai ser fácil. Mas você vai conseguir. Eu sei que você vai conseguir. Eu acredito em cada pessoa. Que está no meu canal. Porque. Se você está assistindo esse vídeo hoje. É porque você quer mudança. É porque você quer. Que Deus faça alguma coisa na sua vida. E. É isso que eu espero. E. Que Deus te abençoa. E. Perdoa se. Esse vídeo ficou um pouco longo. Eu não sei falar. Eu sou apenas uma criança. Literalmente. Para quem não sabe. Eu tenho 20 anos de idade. E. Eu estou aqui. Nos caminhos de Deus. Graças a Deus. Graças a Ele. Não a mim. E. Se vocês quiserem. Eu vou trazer um testemunho. Quando entrar. 25 mil inscritos. Então. Pede para todo mundo. Se inscrever no meu canal. Não por mim. Mas. Porque eu quero estar sempre abençoando as pessoas. Pela palavra de Deus. Pelo meus testemunhos. Que eu tenho muitos. Para edificar a fé de vocês. E. Pelos testemunhos dos meus amigos. Pessoas que eu admiro muito. Muito, muito mesmo. Vou estar trazendo aqui sempre no canal. Da minha família. Eu trouxe alguns. E. Se Deus abençoar. Eu vou estar trazendo. Com os 25 mil inscritos. Eu vou estar trazendo o testemunho. De um menino. Que ele foi curado. De uma doença. Que não. Praticamente. Ele ia morrer. Não tinha solução. O médico desenganou ele. E ele ficou paralítico. A ponto de não conseguir se mexer. As pernas. E um anjo. Deus mandou um anjo. Para fazer fisioterapia nele. Tem um vídeo. Do anjo. Fazendo fisioterapia nele. Então assim. Se vocês quiserem. Esse testemunho. Aqui no meu canal. Pede para todo mundo se inscrever. Pede para todo mundo. Curtir os vídeos. Comentarem o que acharem. Não precisa curtir. Mas se gostarem. Curte os vídeos. Porque ajuda muito o canal. E que Deus esteja sempre fortalecendo a fé de vocês. Em nome de Jesus. É isso que eu venho deixar para vocês. Vou orando por vocês. A nossa boca vai falar. A nossa boca vai falar. Do que está cheio o coração.